Oi, oi pessoas! Já voltamos para dar continuidade nas nossas aulas. Eu sou a Prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos. Estou utilizando a camiseta do Pré-Enem e uma camisa jeans. Voltamos, então, bem rapidinho para dar continuidade aí nas nossas aulas, nos nossos estudos algébricos. Aqui eu deixo para vocês, então, o Instagram e também o e-mail, se vocês quiserem tirar dúvidas, mandar algum comentário. E também no QR Code para assistir as aulas que já estão disponíveis no YouTube, de todos os componentes do Pré-Enem, gente. Então, nós vamos dar continuidade e nós vamos agora para a nossa aula número 59. O que são logaritmos? Disse para vocês no finalzinho da aula, irem pensando aí, se vocês lembravam, do log que apareceu na última questão que nós trabalhamos. E agora nós vamos ver, então, o que são os logaritmos, o que significa aquele log que nós vimos na última questão. Então, para a gente entender, nós vamos começar vendo o que são os logaritmos. O logaritmo, ele é uma operação matemática diretamente relacionada com as equações exponenciais. Nele, nós buscamos encontrar o expoente que faz com que a base seja igual ao que nós chamamos de logaritmando. Então, aqui nós temos a representação de um logaritmo. Primeira coisa, nós sempre vamos ter ali o log, né, representando o nosso logaritmo. E aí nós temos alguns elementos. Nós temos o logaritmando, que é um número grandão que aparece do ladinho do log. E nós temos a nossa base. A base é um número pequenininho que vem um pouquinho abaixo, coladinho ali no logaritmo. E nós temos uma igualdade, aqui, né, igual a x. Esse x, o resultado da nossa operação, é o que nós chamamos de logaritmo. Como é que nós lemos, né, essa informação toda, esse logaritmo? Então, nós lemos o logaritmo de b na base a. Então, iniciamos pela leitura do log, depois lemos o logaritmando e, por último, a base. Então, logaritmo de b na base a. O que nós precisamos considerar aqui, gente, a informação importante sobre a base e sobre o logaritmando? O a, ele sempre vai ser maior do que zero e diferente de 1. E o b sempre vai ser maior do que zero. Então, a base e o logaritmando sempre serão valores positivos, maiores do que zero, desde que a base seja diferente de 1. E aí, nós temos a resolução, como é que nós resolvemos o logaritmo de b na base a. Nós sempre igualamos, né, a uma variável ou uma incógnita, geralmente nós utilizamos o x. E aí, nós teríamos a base elevada a x é igual ao logaritmando. Então, a elevado a x é igual a b. Assim que a gente resolve um logaritmo, né? Mas nós vamos ver detalhadamente na aula de hoje, com calma, para vocês entenderem bem. Aqui a gente vai ver um pouquinho do contexto histórico ali dos logaritmos. Originalmente, o conceito de logaritmo, ele foi criado pelo matemático escocês, John Napier, em 1550, entre 1617, que foi ali o período em que ele viveu. Então, ainda no século XVII. Como propósito de simplificar os cálculos trigonométricos complexos. O matemático inglês Henry Briggs, de 1561 até 1630, também contribuiu com os estudos sobre logaritmo. Considerado um dos responsáveis por aprimorar essa função e criar a sua atual lei de formação. Etimologicamente, a palavra logaritmo, ela é formada pela junção de dois termos gregos. Logos e aritmos, que significam, respectivamente, razão e número. Agora nós vamos ver como calcular, né? Nós vimos ali brevemente o que é o logaritmo, o que ele representa. É uma operação matemática. Está ligada diretamente às equações exponenciais. Nós vimos um pouquinho desse contexto histórico, né? Como é que surgiu? E agora nós vamos ver como calculamos, né? Um logaritmo. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui, qual o valor de logaritmo de 81 na base 3? Como é que nós calculamos? Então, primeiramente, sempre nós pegamos o logaritmo e igualamos a um valor desconhecido. A gente representa por uma variável, nesse caso aqui, eu utilizei x. Então, logaritmo de 81 na base 3 é igual a x. Agora, a gente utiliza aquela relação que eu mostrei para vocês anteriormente. 3 elevado a x é igual a 81. Então, nós representamos, né? Descrevendo ali, 3 elevado a x igual a 81. E agora a gente resolve, mas agora nós temos o quê? Uma equação exponencial. Então, por isso que os logaritmos, eles estão ligados diretamente com as equações exponenciais. Para resolver, então, nós igualamos as bases, né? Então, 81, nós podemos escrever como 3 elevado a 4, fazendo a decomposição. Ou até, 81 é 9 vezes 9, mas 9 é 3 ao quadrado. Então, seria 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que resulta naquele 3 elevado a 4. A gente pode utilizar diferentes associações para chegar na forma de potência, né? Igualamos as bases, agora nós vamos igualar os denominadores. Desculpe, gente, igualar os expoentes. x é igual a 4. Beleza, tá? Aqui, x igual a 4 não precisa resolver, né? Não virou uma equação de primeiro grau, como pode acontecer. Beleza, resolvemos o valor de x. Esse seria o resultado ali, o nosso logaritmo. Aqui, nós vamos entrar em algumas definições dos logaritmos, tá? Algumas propriedades importantes que nós temos. Primeira delas, gente. O logaritmo de qualquer base, cujo logaritmando seja igual a 1, o resultado será igual a 0. Então, como é que a gente pode representar isso? O log de 1 na base A sempre vai ser igual a 0. Então, A nós consideramos ali, né? Valores maiores do que 0, mas diferentes de 1, seguindo a propriedade que nós vimos. Mas, independente do valor de A, do valor da base, sempre teremos como resultado 0. Aqui, eu trouxe para vocês um exemplo para a gente entender por que que sempre chega a 0. Nós temos o logaritmo de 1 na base 9 igual a 0. Por quê? Porque 9 elevado a 0 é igual a 1, resolvendo o nosso logaritmo, né? Qualquer número elevado a 0 sempre vai resultar em 1, tá? Então, por isso que nós temos essa definição. Sempre que o logaritmando for 1, a resposta, né? O logaritmo vai ser 0. Segunda definição. Quando o logaritmando é igual à base, o logaritmo vai ser 1. Então, nós teríamos que o log de A na base A é igual a 1. Como um exemplo, logaritmo de 5 na base 5 é igual a 1. Por quê? Porque quando nós resolvemos, nós teríamos que 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, entra a propriedade das potências. Toda base elevado a 1 é igual à própria base, né? Então, quando logaritmando e base forem iguais, o resultado vai ser 1. Outra definição. Quando o logaritmo de A na base A possui uma potência, que aqui a gente representou por M, ele será igual ao expoente M. Então, nós teríamos o log de A elevado a M, na base A, tem como resposta o M. Eu trouxe para vocês o exemplo também, o log de 3 elevado a 5. Na base 3 vai ser igual a 5. Porque aí nós teríamos uma igualdade, né? 3 elevado a 5 é igual a 3 elevado a 5. Então, aqui, quando nós temos a base do logaritmando e a base aqui do nosso log, né? Serem iguais. E nós temos o expoente M no logaritmando, a resposta vai ser o próprio expoente. Aqui, quando dois logaritmos com a mesma base são iguais, os logaritmandos também vão ser iguais. Então, se nós temos o log de B na base A igual a log de C na base A, é porque B e C têm o mesmo valor, né? Já que as bases são as mesmas, nós igualamos os logaritmandos. Aqui, mais uma definição, quando a potência de base A e o expoente log de B na base A vai ser igual a B. Então, aqui nós teríamos uma base A elevada ao logaritmo. Então, logaritmo de B na base A. A gente tem como resultado, então, o próprio logaritmando. Essas definições, gente, eu trouxe aqui para vocês, né? Num resuminho. Elas são definições que a gente pode ir memorizando, né? Ao longo da resolução das questões. Na matemática é muito importante, né? A gente ter esse processo de resolver as questões. E a gente vai percebendo algumas repetições. Então, a gente acaba memorizando, né? Essas definições aí importantes. Mas, não memorizou, não tem problema. Ao longo das questões, quando tu for resolver o logaritmo, tu vai te deparar com essas definições. E mesmo não lembrando delas, tu vai conseguir resolver bem tranquilo. Nós vimos, então, essas definições. E agora nós vamos ver as propriedades dos logaritmos, tá? E aí entra algumas operações. Como, por exemplo, o logaritmo de um produto. Então, o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos. Se nós temos o logaritmo de B vezes C na base A, nós podemos representar através de dois termos e somar esses dois termos. Então, nós teríamos o logaritmo de B na base A mais o logaritmo de C na base A. Então, se temos a multiplicação no logaritmando, a gente pode separar em dois termos e somar eles. Já no logaritmo de um quociente é quando nós temos a divisão no logaritmando. E aí a gente separa em dois termos, mas subtrai eles. Então, o logaritmo de B sobre C na base A é logaritmo de B na base A menos logaritmo de C na base A. Então, aqui utilizamos a subtração. Logaritmo de uma potência. Aqui nós teríamos o log de B elevado a M na base A. Sempre que nós temos o expoente no logaritmando, a gente traz ele para frente e multiplica pelo logaritmo. Então, nós teríamos M, que é o expoente, vezes o logaritmo de B na base A. Então, é só trazer o expoente para frente do logaritmo e multiplicar ele. E aqui uma propriedade importante, que é a mudança de base. Nós podemos sempre mudar a base de um logaritmo. Então, nós tínhamos logaritmo de C na base B, mas se nós queremos mudar a base, utilizar a base A, como a gente estava usando, nós teríamos o logaritmo de C na base A, dividido pelo logaritmo de B na base A. Essa propriedade mudança de base, eu trouxe para mostrar para vocês, mas não é muito usual da gente utilizar em questões. Mas é mais para o conhecimento mesmo. E aqui, novamente, o resuminho, com todas essas propriedades que nós vimos. E aí também é bacana de vocês terem essas anotações feitas aí, numa folhinha do caderno, sempre para poder consultar ao longo das questões. Aqui, gente, brevemente, eu trouxe para vocês o logaritmo na base 10. Os logaritmos de base 10, eles são muito úteis na obtenção de valores expressos em unidades que precisam ser transformadas em potência de 10. Então, aqueles valores muito grandes que a gente consegue escrever em potências de 10. além de constituir um dos principais conceitos da aritmética moderna. Então, nós temos aqui o log de B. Quando a base, ela não aparece aqui, não tem aquele, o Azinho que a gente estava utilizando para a base, é porque esse logaritmo tem base 10. Então, sempre que tiver somente o log, a gente considera que a base dele é o 10. Ele só não precisa aparecer a base. Esses logaritmos, eles são muito úteis no cálculo de quantidades muito grandes ou muito pequenas, nas quais é necessário utilizar as potências de 10 para expressar esses valores. Ele é o modelo mais usual nos cálculos matemáticos, principalmente nas chamadas escalas logarítmicas. Então, o cálculo do pH, magnitude sísmica, a escala Richter, entre outros. E ele se caracteriza por ter a base igual a 10. E outro logaritmo muito importante é o logaritmo natural. Então, o logaritmo natural de um número A, então, sendo o A maior do que zero, é o logaritmo do número A na base E, o que nós chamamos de número de Euler. E nós representamos, então, o logaritmo natural por LN. Sempre que tiver, então, LN, ele se trata do logaritmo natural, ou, então, o logaritmo na base E. Mas, frequentemente, a gente utiliza o LN. E aqui eu trouxe para vocês brevemente o que significa o número E ali. Ele é chamado, então, de número de Euler por conta de Leonard Euler, que foi quem definiu. Ele foi um dos matemáticos mais brilhantes da sua época e também posterior. Seu nome ficou ligado para sempre ao número irracional E, cujo valor é aproximadamente 2,71. Então, aqui nós temos o número de Euler. Ele é uma constante, um número irracional, mas ele é representado, então, pela letrinha E. E nós utilizamos frequentemente nos logaritmos naturais. Aqui, brevemente, então, quem foi Leonard Euler? Ele viveu entre 1707 e 1783. Ele foi um importante matemático e cientista suíço. Ele foi considerado um dos maiores estudiosos da matemática em sua época. Sua contribuição teve como um dos pilares a introdução à análise dos infinitos, obra que constitui um dos fundamentos da matemática moderna. Então, aí nós temos a imagem de Leonard Euler. E para a gente finalizar, então, nós vamos praticar através de uma questãozinha do Enem de 2018. A nossa questão diz o seguinte. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Esteiro, na Argentina. A magnitude de um terremoto, medido na escala Richter, é R igual a log de A sobre A0, em que A é considerada a amplitude do movimento vertical do solo, informado em um sismógrafo, e o A0 é uma amplitude de referência. E o log representa o logaritmo na base 10. Como a gente não tem a base aqui, nós consideramos log na base 10. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina é letra A, 1,28, letra B, 2, letra C, 10 elevado a 9 sétimos, letra D, 100, e letra E, 10 elevado a 9, menos 10 elevado a 7. Então, vamos desenvolver a nossa questão. Aqui eu destaquei as informações, então, terremoto de 9 graus de magnitude no Japão e 7 graus de magnitude na Argentina. A nossa escala que nós utilizamos, o log de A sobre A0, então, A é a amplitude, e A0 é a amplitude de referência. O que nós vamos considerar? Eu vou destacar aqui as escalas. Então, do Japão, nós vamos representar por A1, e a Argentina A2, só para diferenciar um do outro. Mas ambos representariam a amplitude, que nós chamamos de A. Agora, nós vamos fazer uma substituição, gente. Nós sabemos que o terremoto de 9 graus do Japão, o R, que seria a escala Richter, nós vamos substituir por 9. Aqui, onde nós tínhamos o A, logaritmo de A sobre A0, nós vamos chamar de A1 para diferenciar. E aí, como nós temos um logaritmo na base 10, nós teríamos 10 elevado a 9, igual a A1 sobre A0. Então, resolvendo o logaritmo. O mesmo nós vamos fazer para o terremoto da Argentina. Mas aqui nós vamos representar o A, então, por A2 para diferenciar. E o R da escala Richter seria 7. Então, teríamos 7 igual a log de A2 sobre A0. Novamente, a nossa base do logaritmo continua sendo 10. Então, resolvendo, nós teríamos 10 elevado a 7, que é igual ao A2 sobre o A0. Então, nós teríamos esse formato. Também, somente resolvendo o logaritmo. Agora, nós vamos considerar uma razão, porque ele quer a razão das amplitudes do terremoto do Japão e do terremoto da Argentina. Então, quando a gente fala em razão, a gente pode associar uma fração. O terremoto do Japão seria 10 elevado a 9 igual ao A1 sobre o A0. Tudo isso em relação ao terremoto da Argentina. Então, 10 elevado a 7 igual ao A2 sobre o A0. Então, montamos uma razão em ambos os lados da igualdade. Por que nós fizemos isso? Porque a gente consegue, aqui no primeiro lado da igualdade, onde nós tínhamos 10 elevado a 9 sobre 10 elevado a 7, nós conseguimos resolver fazendo o seguinte, nós temos uma divisão de potências de mesma base. Mantenha a base e subtrai os expoentes. Então, 9 menos 7. Ficaria 10 elevado a 2. No segundo lado da igualdade, nós tínhamos uma razão entre duas frações. E a razão a gente pode interpretar como divisão. Divisão de frações, nós copiamos a primeira fração, que seria A1 sobre A0, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Então, ficaria A0 sobre o A2. E agora, a multiplicação. Como é que eu fiz uma simplificação aqui, gente? Eu vi que eu tinha o A0 no denominador e tinha o A0 no numerador. Embora eu não saiba quanto que vale o A0, mas ele é ali representando a amplitude, amplitude de referência que a gente utilizou. Mas nós podemos simplificar esse valor, porque ele representa o mesmo dado. Então, simplificando o A0 em cima e o A0 embaixo, nós teríamos 10² igual A1 sobre A2. E é justamente o A1 sobre o A2 que eu buscava, porque eu queria a razão entre as amplitudes do Japão, que nós chamamos de A1, e da Argentina, que nós chamamos de A2. Poderia ser qualquer outra letrinha aqui, gente, para diferenciar, mas desde que chegasse nessa razão. Ali, o 10², nós poderíamos verificar se tinha nas alternativas 10², ou então resolver a potência. 10² é igual a 100. E daí lá nas nossas alternativas, nós temos a alternativa 100, que seria a letra D. Essa razão entre as amplitudes, então, é 100. Aqui utilizamos a definição de logaritmo, resolvemos um logaritmo na base 10, fizemos essa associação e ainda trabalhamos com razão. Um conteúdo que a gente já viu aí há bastante tempo, mas que ele vai aparecer frequentemente nas questões do Enem. Na próxima aula, então, convido vocês para a gente praticar um pouco mais, continuar aí os nossos conhecimentos algébricos, a gente ainda tem bastante coisa para ver pela frente. Conto com vocês, então, na próxima aula, a gente partiu passar. Tchau. Tchau. Tchau.